Cadê este daqui? Vocês cuidariam de uma maledite? Ah, vai saber, não sei, né? A gente não pode dizer dessa água, não beberei, mas vamos lá. Oi, Ana e assombrados, tudo bem com vocês? Mas eu esperei para escrever esse relato, pois estava esperando realizar uma prova e queria ficar o mais tranquila possível. Aconselho pedir um copo d'água para o Matheus, pois o relato é bem longo. Amor, traz um copo d'água, então, como ela está falando aqui. Ela aconselhou, vou acatar o conselho, já que eu esqueci do meu copo d'água, para variar. Então, amor, se estiver me ouvindo, traz o copo d'água, por favor. Obrigada. Essa história conta a minha trajetória de vida ao lado da minha avó, a maledite. Caso tenham nomes, já estão trocados. Vamos lá. Capítulo 1. A criação. A minha avó nasceu de uma família portuguesa e conviveu com muitos irmãos. Na infância, precisava ajudar dentro de casa, incluindo ser basicamente a empregada junto com as minhas tias. Ela começou a ter problemas de visão. Foi identificado por uma professora e comunicado à mãe dela. Porém, com o pouco conhecimento que ela tinha a respeito do assunto, não tratou do problema. Ah, peraí, quem que... A minha avó nasceu de uma família portuguesa... Ah, tá, é a avó. Na infância, precisava ajudar em casa, incluindo basicamente a empregada junto das minhas tias. As tias seriam as filhas da avó. É isso? Obrigada. Ok, ela começou a ter problemas de visão e tal, mas como não tinha muito conhecimento a respeito, então... Ah, tá. Não trataram do problema da minha avó, que acabou ocasionando a perda da visão de um dos olhos. A Maledite sempre foi bonita dentro do padrão necessário para arrumar um bom casamento naquela época, né? Loira dos olhos verdes e prendada. Não demorou muito conhecer o meu avô, com quem se casou e teve apenas uma filha, a minha mãe, que aqui vou chamar de Maria. Ok. Capítulo 2. Nascimento de Maria. Com a Maledite vivendo sua vida nos conformes e com conforto, ela e o meu avô decidiram ter um filho. A Maledite era enfermeira e o meu avô, que vou chamar aqui de Antônio, era porteiro em um condomínio. Quando Maria nasceu, como de costume, as pessoas foram visitar. Ela era a alegria da casa, porém, não para a Maledite. A Maledite parecia ter ciúmes de sua filha com Antônio e foi aí que começaram os abusos e os maus tratos. Capítulo 3. Antônio. Assombrados, não conheci o meu avô e pouco me contam a história dele. Então, para poder seguir com o relato, irei contar o que me contaram sobre quem foi ele. Antônio sempre foi trabalhador e não deixava faltar nada dentro de casa. Porém, a Maledite sempre foi egoísta e não deixava com que Antônio oferecesse as comidas ou até mesmo que ele emprestasse algo para alguém. Para oferecer essas comidas ou até mesmo que ele emprestasse algo para alguém, isso era motivo de briga na certa. A minha tia, Ana, conta que o meu avô adorava cozinhar e que ele dava escondido alguma coisa para minha tia comer, a irmã da minha avó, pois o marido gastava todo o dinheiro com as amantes e deixava faltar comida dentro de casa. O meu avô recebia cestas básicas e como ele e a minha avó trabalhavam, não tinha motivo para não dividir com mais alguém. Mas a minha avó nunca concordou e quando deixava emprestar, nem que fosse uma caneca de arroz para alguém, ela mesma media para ter certeza que não passou da quantidade e depois cobrava de volta. As traições A Maledite, por mais bela que fosse, tem até hoje um coração fechado e egoísta. Não tratava ninguém à sua volta bem. Não tratava bem ninguém. A não ser que essa pessoa pudesse oferecer algo em troca a ela. E com tantas brigas dentro de casa, Antônio acabou arrumando uma amante e começou a viver uma vida dupla. No meio dessas traições, a minha avó acabou engravidando de gêmeos, mas não quis prosseguir com a gravidez e tirou as crianças. O que para ela já era uma prática comum. Afinal, ela, por ser enfermeira, praticava diversos abortos dentro de casa. Como a relação entre os meus avós não era das melhores, Antônio passava mais tempo na casa de sua amante e é claro que a Maledite não gostou. Capítulo 5 Maria Maria Maria, uma menina educada e inteligente, cresceu no meio dessa guerra entre os seus pais. Sempre muito triste, sozinha, arrumou um emprego cedo e casou-se com o pai da minha irmã. Vou chamá-lo aqui de Leonardo. O casamento dos dois era um casamento normal, sem muitas discussões ou algo do tipo. Porém, o que ninguém esperava era que Leonardo fosse abusivo. Ele maltratava a Maria, a agredia, a humilhava e, como não se separaram, consequentemente, nasceu a minha irmã, a Bruna. Maria sofria diversas ameaças de Leonardo, que dizia que mataria Antônio, eu acho, caso a minha mãe se separasse dele. E assim começou um sofrimento na vida de Maria. A morte de Antônio Antônio faleceu cedo, com um tumor no cérebro. Porém, a parte que mais chama a atenção é que esse tal tumor só apareceu quando ele quis se separar da Maledite e foi morar com a amante. A Maledite, que não era boba nem nada, decidiu que se Antônio não fosse dela, ele não seria de mais ninguém. Tratou logo de realizar um trabalho para que ele voltasse para casa, mas o tiro saiu pela culatra. Ele voltou sim, mas voltou para morrer. Com a morte dele, Maria conseguiu se separar de seu marido abusivo e voltou para a casa de sua mãe. Precisamos falar sobre a Bruna. Ok, como nenhum fruto cai longe da árvore, não demorou muito para que Bruna começasse a sofrer nas mãos da Maledite. Bruna era uma verdadeira empregada lá. Ela deveria limpar, passar, fazer comida e cuidar da casa para quando a Maledite voltasse do trabalho, encontrar a casa bem limpa. Não demorou muito para Bruna querer sair de casa, pois apanhava muito da Maledite, que praguejava dia e noite contra ela. Então, ela começou a fugir para casa da amante do Antônio, quando ele ainda era vivo. Porém, ela tinha que voltar para casa, né? Como ela sempre teve cabelos longos e loiros, a Maledite a agarrava pelos cabelos e descia porrada nela. Batia, sim, de tirar sangue mesmo. Até que um dia, a Bruna pediu para que uma das tias cortasse o cabelo dela. Mas isso não fez com que ela apanhasse menos. Meus tios e primos contam que precisavam ir até lá em casa para tirar a minha avó de cima da Bruna. Bom, o meu nascimento. Nasci em 1997, fruto do segundo casamento de Maria. Confesso que nasci apenas para agradar o meu pai e hoje nem nos falamos mais. Conforme fui crescendo... Fecha o teu WhatsApp, né? Ah. Tá pro blim-blim na live. Não é o meu, é o seu. Fecha o meu, então. Ok. É, qualquer coisa que tiver aberto aqui, que solte som, ele aparece. Bom, continuando então. Conforme fui crescendo, acompanhei as brigas diárias dentro de casa. Quando a minha avó brigava com a minha mãe, não podíamos comer nada da geladeira, que sempre ficou dentro do quarto da Maledite. Então, só podíamos comer as refeições principais, caso tivéssemos fome. Não, peraí. Quando a minha avó brigava com a minha mãe, não podíamos comer nada da geladeira, que sempre ficou dentro do quarto da Maledite. A geladeira ficava dentro do quarto da Maledite? Gente do céu. Então, a gente só podia comer as refeições principais, caso tivéssemos fome, deveríamos esperar a hora de comer. Tipo, só almoço, janta e... assim. Quando eu tinha uns quatro anos, por aí, ocorreu uma briga dentro de casa. Eu não sei nem como iniciou, mas lembro da minha avó gritando e xingando a minha mãe. E rezando, bem baixinho, aquelas rezas que a maioria tem medo. Rezas contrárias, se não me falha a memória. A vida e a morte de Maria. A minha tia conta que a minha avó sempre foi ruim. Então, cada pessoa que passou pela vida dela, sofreu. E não seria diferente com a única filha dela. A infância da minha mãe foi sofrida. Diz a minha avó que teve que fugir de casa quando a minha mãe ainda era pequena. Para cuidar da mãe dela. Peraí. A infância da minha mãe foi sofrida. Diz a minha avó que teve que fugir de casa quando a minha mãe ainda era pequena. Para cuidar da mãe dela. A infância da minha mãe foi sofrida. Diz a minha avó, a Maledite. Maledite, que teve que fugir de casa quando a minha mãe ainda era pequena para cuidar da mãe dela. E levou a Maria junto, que aprendeu a ser dona de casa desde cedo. E logo que foi possível, trabalhou em um mercado da região e com salário ajudava nas despesas da casa. Nada estava satisfatório para Maledite, que sujava a casa de propósito e tratava a filha como empregada. Quando eu nasci, a minha mãe deveria retornar ao ginecologista para fazer uma cauterização no cólon do útero, pois estava com HPV, o mais grave, que gerou um câncer no cólon do útero. A Maledite xingava a minha mãe da hora que ela acordava até a hora de dormir. Após o diagnóstico, Maria não podia usar os mesmos talheres nem copos que a Maledite usava. Não podia dividir os talheres e os copos. Muito menos usar o mesmo banheiro, pois ela alegava, a Maledite alegava, que Maria passaria essa doença para ela. E isso tudo vinha acompanhado com xingamentos, como por exemplo, chamava ela de cancerígena. Ou quando quebrava a dentadura e os óculos, era o que a Maledite mais fazia para diminuir sua filha. Como assim? Ela quebrava a dentadura e os óculos da filha? É isso? Bom, o meu pai e a minha tia, o meu pai e a minha tia Ana, passavam a noite acordados tomando conta da minha mãe, até que um dia ela foi internada e faleceu por lá. Porém, fez um último pedido antes de falecer, para que fosse feita todas as minhas vontades. Agora é a minha história com a Maledite. A minha infância. Como o desejo da minha mãe era que as minhas vontades fossem realizadas, assim foi feito. Estudei em colégios particulares, fiz curso de inglês, pratiquei inúmeros esportes, até que um dia essa chave do amor e carinho por mim foi virada para o ódio. A Maledite sempre me culpou pelo falecimento da minha mãe, pois se não fosse por mim, a filha dela estaria ao lado dela ainda. Então, começaram o quê? As humilhações dentro de casa. Assim como a minha mãe e a minha irmã passaram. Uma hora chegaria a minha vez, né, de passar o sufoco com a Maledite. Como eu sempre fui alérgica, eu não precisava arrumar casa ou fazer comida. Porém, sempre fui muito pressionada a arrumar um marido. Ela queria me colocar em diversos cursos para saber cozinhar. Ao mesmo tempo que ela me queria fora de casa, ela também me queria dentro. Eu não podia ir para a rua, eu não podia emprestar os meus brinquedos, menos ainda chamar alguém para entrar em casa. Até lápis de cor ela contava quando eu voltava da escola, para saber se eu emprestei ou não para alguém. Mesmo com essas loucuras dela, eu sempre me destaquei na escola. O que gerou desconfianças na Maledite. Que mesmo eu sendo pequena, ela dizia que eu estava dormindo com alguém em troca de notas. E que por ser negra, eu não seria nada na vida, a não ser amante ou apanhar de marido. Gente, a mulher é louca, né? Após o falecimento da minha mãe, eu tinha 5 anos. E como era da minha rotina, fui ao pediatra, pois acabei engordando bastante, eu passava muito mal. Fui diagnosticada com falta de glóbulos brancos no sangue. A médica prescreveu atividade física. Pratico esportes desde então. Já fiz vários, mas nunca fui longe com nenhum deles. Até que eu conheci o jiu-jitsu. Porém, o preconceito da minha avó com um esporte, e na época era mais conhecido como esporte de homem, não demorou muito, né? Pra que a Maledite me fizesse largar esse esporte. Sempre com chantagem de cortar algo importante pra mim. Eu não lembro bem a minha idade quando a minha avó surtou, surtiu, não sei. Ela vinha até o meu quarto, me xingava sem motivo. Pegava copo que eu tinha levado pro quarto, e levava com água fervendo, dizendo que não beberia no mesmo copo em que eu colocasse... Espera aí. Ela pegava os copos que eu levava pro meu quarto, e lavava com água fervendo, dizendo que não beberia no mesmo copo em que eu colocava a boca, e colocava coisa de macho na minha boca, e depois eu colocaria a boca no copo, sabe? E mirabolava essas coisas. Entretanto, nada foi mais marcante como num dia das mães. Como ela nunca comemorou comigo, eu tenho o hábito de ir comer na minha tia Ana, que mora ao lado da minha casa. Nesse dia em questão, eu havia acabado de acordar, desejei um feliz dia das mães a ela por pura educação, e ela disse que não era um dia feliz, uma vez que eu tirei a vida da filha dela. Nossa, eu chorei muito esse dia, escondida no meu quarto. A intenção. Eu já estava na faculdade e realizando alguns estágios pra adquirir conhecimentos jurídicos. Como eu estudava pela manhã, à tarde eu ia ao fórum. Cheguei em casa por volta das três da tarde. Assim que girei a chave na fechadura, a minha avó começou a gemer de dor. Mas sabe Ana a parábola do menino e o lobo? É assim, o menino fica gritando, lobo, lobo, pra alarmar o pessoal da vila dele. E quando o lobo chega de verdade, ninguém acredita no menino. Foi o que aconteceu. Como ela tinha o hábito de sofrer e dizer que estava com dores, e quando chegávamos ao hospital não era nada, eu deixei ela quieta no quarto dela e fui fazer as minhas coisas. Quando eu acabei, por volta das seis da tarde, o gemido dela de dor foi bem maior. E aí eu liguei pra ambulância. Demorou muito. Pedir pro meu primo ajudar e levá-la ao hospital. E pasmem assombrados, ela tinha infartado três vezes. E mesmo assim não perecia. Queria, ou não parecia. Queria ir embora do hospital, não queria ficar lá e tal. Acontecimentos estranhos. Ela põe um capitulozinho, sabe? Já tá no capítulo 12. Acontecimentos estranhos. Ela ficou internada e eu voltei pra casa pra buscar as coisas dela. A minha irmã ficou no hospital, pois liguei pra ela avisando que estava indo e ela estava próximo. Caso contrário... Ela ficou internada e eu voltei pra casa pra buscar as coisas dela. A minha irmã ficou no hospital, pois liguei pra ela avisando que eu estava indo e ela estava próxima. Caso contrário, duvido se teria ido no mesmo dia. Então, eu basicamente morei sozinha por algumas semanas, até aí tudo bem. Afinal, alcancei a paz que tanto busquei dentro de casa. Não, lê do engano. Comecei a ver vultos, a ter medo de subir as escadas, pois eu senti alguém atrás de mim pra me puxar escada abaixo, sem contar as coisas do meu quarto sumindo e a toalha que nunca parava onde eu deixava. Se eu estendia pra secar, ela caía e eu ficava nessa luta a noite toda. Aqui perto de casa tem um grande centro kardecista, que não vou citar o nome. Fui lá conhecer e tentar buscar uma solução. Comecei os tratamentos holísticos, porém a minha mediunidade estava florando cada dia a mais e a cada dia eu sofria mais, pois os vultos se aproximavam cada vez mais também. Eles me pediam ajuda, chamavam o meu nome, por coincidência ou não, a minha avó piorava no hospital com a síndrome do encarceramento. E quanto mais ela falava que tinha que ir embora, pois acreditava que eu era uma criança ainda, mais os vultos chegavam perto de mim. Fiz o tratamento completo e amenizou um pouco a minha situação. A volta do hospital A minha avó demorou, mas conseguiu ser operada. Quando voltou para casa, acreditei na redenção dela, jurei que seria uma pessoa melhor. Menina com o coração dela praticamente novo, foi só pretexto para ela me tratar pior do que já me tratava. Eu fazia comida, arrumava a casa, pedia para minha tia Ana dar comida a ela nos meus horários de faculdade, mas nunca estava bom para ela. E até hoje nada está bom para ela. Até onde a avareza leva alguém? Em 2020 agora, ano passado, já quase no final do ano, a Maledite achou, de grande inteligência, não comprar o remédio que ela tomava de tarja preta para dormir. Eu briguei, insisti na compra, e ela não cedeu. Passaram-se dez dias, lembro como se fosse ontem. Eu tinha acabado de voltar de uma corrida, já que as academias estavam em horários restritos por conta da pandemia. E encontro a minha avó falando sozinha. Não liguei, afinal, ela sempre fez isso. Enquanto fazia comida, percebi que a conversa dela estava ganhando um tom de realidade. Ela brigava e xingava alguém. Fui olhar e não tinha ninguém com ela. Voltei a fazer comida. E ela, em um assunto muito sério com alguém. Ana, a pessoa respondia, porque ela questionava a tal pessoa com quem conversava. E eu comecei a ficar com medo e repreendi aquilo. Fui perguntar com quem que ela estava conversando tanto, pois não tinha ninguém. E ela me apontou e me contou da visita que teve em casa. Ana, ninguém visita a minha avó. Ela brigou com a família inteira. Ninguém suporta a minha avó. Mas eu deixei ela contar a história. Até que ela disse que uma moça trouxe um bebê e que estava dormindo no meu quarto. E eu corri para o meu quarto? Vai que tem, né? Não tinha ninguém lá. Estava do jeito que eu tinha deixado. Lembrei da falta do remédio dela. E assim eu fiz. Brigamos. E ela me deu a receita e eu pedi o remédio dela na farmácia. Dei a ela o remédio. Fui para a academia. Eu ajudava a minha prima na academia. Que... Que... Eu ajudei a minha prima na academia. Que ela abriu e que um... Um milagre. E que é um milagre? O que é um milagre? Não sei. Porém, não tinha dinheiro para pagar os funcionários. Ela me chamou no portão e eu fui. Quando deu o horário de fechar, fomos para casa e eu estranhei. Estava tudo escuro lá em casa. Não fazia sentido. Afinal, o remédio não fazia ela dormir por tanto tempo. Abri a porta e a casa estava digna de um filme de terror. Com sangue para tudo quanto é lado. Na hora, eu procurei pela Maledite que estava debruçada em cima do botijão de gás. Perguntei a ela o que tinha acontecido. E de novo, a história da moça que foi lá em casa com a criança. Pediram café e a minha avó foi fazer o café. Detalhe, assombrados, a minha avó não oferece nem água para alguém. Quem dirá café? E fomos mais uma vez ao hospital. Ela levou pontos na cabeça e o médico disse para continuar com a medicação que tinha sido só um surto pela ausência do medicamento. Voltamos para casa. De manhã, eu abriria a academia então eu quase virei à noite. Quando cheguei na academia, estava lá conversando com o Matheus, um estagiário. Papo vai, papo vem, chega uma senhora. Eu entrego a série dela da musculação e ela me disse que tinha um trabalho de morte para mim. Eu soltei um Ah, pronto! O brasileiro não tem um dia de paz mesmo. No mesmo dia, minha avó foi estender roupa na corda e quebrou o fêmur. Ficou um mês fazendo tudo e ao... Ela ficou um mês fazendo tudo e reclamando de dores. Ana, nenhum médico acreditou quando ela entrou na sala do raio-x. Ou seja, ela estava estendendo roupa aí ela caiu e ela ficou durante um mês sentindo dor mas aí só depois de um mês que ela foi no médico fez um raio-x e aí viu que estava com o fêmur fraturado. É isso? Bom, todo castigo para corno é pouco. Como assim, gente? E vamos mais uma vez de hospital e internações mas dessa vez ninguém poderia ficar com ela. Na época que tinha feito uma amizade na época eu acho que está meio confuso aqui as interjeições não sei o que tem que dar uma adivinhada no que está escrito aqui. na época eu tinha feito uma amizade e vou chamar o rapaz aqui de Fábio o Fábio frequentava uma casa da linha do Candomblé e quando eu contei para ele da senhora e o trabalho de morte para mim ele sugeriu que eu fosse até a casa dele eu acho e jogasse búzios foi bem esclarecedor e eu deveria fazer um ebó pois o meu pai de cabeça Oxóssi estava pedindo para que eu fosse limpa pois a mediunidade estava tão aflorada que qualquer coisa me fazia mal como por exemplo ter alguém doente próximo a mim a pessoa melhora e eu passo muito mal e acabo tendo a mesma coisa da pessoa bom assim foi feito ebó realizado búzios jogados falando que não tinha nenhum trabalho para mim não acha que os meus problemas acabaram e claro que não coleguinha pois agora que eu estava limpa eu absorvia tudo da casa e passava muito mal vomitava por nada e novamente as vozes na madrugada voltaram pedindo ajuda comecei a frequentar o centro afinal o que eu poderia fazer porém teve um dia que eu chamei uma eu chamei porém teve um dia em que eu achei uma forçação de barra no centro é isso as entidades incorporadas nas pessoas me adoravam falavam comigo e eu poderia me consultar Ana nesse dia as entidades não queriam saber de mim pois eu não tinha entrado para casa e me diz quem entra e me diz quem entra para um terreiro sem dinheiro para sentar o santo não sei que santo é esse que quer ver o seu filho sem dinheiro para sustentar isso eu fiquei muito mal e uma pombagira veio falar comigo aí mesmo é que eu não estava entendendo nada o trabalho que tinha sido realizado para mim existia sim e quem encomendou foi a minha avó a maledite por isso ela quebrou a cabeça do fêmur pois de acordo com a entidade só faltava uma etapa não preciso dizer que voltei para casa quicando de ódio o que eu fiz para ela gente afinal se eu não arrumar a casa e não fizer comida a cara fica imunda e a casa fica imunda e ela fica com fome fui chorar isso para um amigo que no dia seguinte me levou para uma gira do seu Exu Caveira uma entidade que sempre aparecia em meus sonhos e me mostrava a carta com o rosto dele me falaram que isso era a proteção dele sobre mim para eu nunca me esquecer dele chegamos na gira e eu desanimada e pensativa fui falar com a pombagira da casa primeiro ela falou mal do meu visual eu estava acabada também né assombrados eu não dormia nem comia direito pois a minha avó estava usando comadre para fazer as necessidades e eu morria de nojo perdi o apetite eu não me cuidava mais eu vivia para cuidar da maledite por segundos ela me revelou algumas coisas que estão sendo cumpridas na minha vida como por exemplo eu conseguir um patrocínio para continuar treinando hoje eu não pago hoje eu não pago para fazer jiu-jitsu e eu faço em uma equipe de uma família bem famosa e igualmente cara porém me foi revelado que eu não iria sair do rio de janeiro eu não iria sair daqui até a maledite falecer pois ela estava cumprindo com o seu karma e só eu poderia mantê-la viva para que ela pagasse pelas coisas que fez dito e feito prestei o concurso do PRF 60 pontos líquidos ampla concorrência nota de corte 72 primeira lotação Mato Grosso do Sul agora guardo a nota de uma prova que me foi revelado que abriria no final do ano acertei 50 de 100 não sei se eu passei mas era para o meu estado como eu só passaria por uma tal prova no final do ano achei que seria essa não saiu o resultado da convocação porém estranhamente abriu outro concurso para delegado onde não exigiu nada praticamente sem habilitação de carro ou português na prova essa é literalmente a última prova do ano espero conseguir entrar resumi ao máximo para contar como tem sido conviver com uma maledite que eu não tenho coragem de abandoná-la mesmo sofrendo com as maldades dela mesmo sofrendo com as maldades dela enquanto ela quebra e some com as minhas coisas foi ela quem me criou seria a maior resposta de ingratidão que eu poderia dar espero que vocês tenham gostado do meu relato não esqueçam de ativar o sininho e deixar o like tem promoção no site olhem lá um grande beijo para você Ana assombrada e rampirinhas um beijo para você obrigada eu fiquei um pouco confusa na história mas eu entendi que a maledite a vó era bem má assim sei lá se tinha algum distúrbio alguma coisa mas será que algum fantasma do passado essa mulher com a criança sei lá alguma coisa assim que aparecia para ela é só um surto mesmo do remédio ela então ela tem que ficar viva para pagar e ela fez o trabalho para você um trabalho de morte para você porque ela não gosta de ninguém ela trata todo mundo mal é isso ok ok